Olá a todo mundo, vou mostrar pra vocês o que eu uso pra manter, deixar crescer essas unhas. Faço. Você pode pegar qualquer base, tá? E o que eu faço é diferente, é botar cravo e alho e casca de ovo dentro da base. Tá? Primeiro eu vou mostrar essa base, eu comprei, da casca de tartaruga, da Ludurana, e eu amei, deixar as unhas bem durinhas. Eu comprei duas pra testar, e eu amei, gente. É uma das minhas preferidas no momento. É, também comprei essa da recuperadora, usei uma vez. Ela é boa pra quem tá querendo conversar, quem tá com as unhas pequenas, e é descamando e fracas. Mas, é o que eu digo, se você quiser potencializar, você pode usar cravo e alho e casca de ovo, sem a pelinha, tá? Eu também comprei essa base, casca de cavalo, da Ludurana. Ela vem dessa cor, e eu coloquei cravo e alho, e eu coloquei cravo e alho nessa outra base. Olha o jeito que fica antes, e depois. Tá, é perfeito. Eu gosto, assim, de botar sempre uma base com cravo e alho. Olha, as cascas de ovos. É uma opção, pra quem não gosta de cravo, porque deixa as unhas amarelas, mas é só polir, você pode fazer também a base de alho, a que eu tô usando hoje, nas minhas unhas. É, essa minha base já tá bem pouquinho, acho que nem tem, vocês tão vendo, ó, tá bem grossa, e já tenho que fazer outra base. Essa tá com alho e casca de ovo, casca de ovo. Olha, fica assim. Só que eu já usei, já tá grossa, tá no finalzinho, mas é somente cravo. Não, não, a casca de ovo e alho. Pra deixar, pra quem tem unha fraca, unha escamando, essa pro nivelamento da Colorama é perfeito também. Essa base vitaminada da Impar, ela já vem com essa cor, e eu coloquei somente cravo. É, pra potencializar ela, porque eu achei que ela não... Ela tem vitamina, mas eu achei que nas minhas unhas fica melhor com cravo. E outra, essa base fortalecedora, ela é velha transparente, e ela tá assim, ó, que eu coloquei cravo e alho. Olha como fica. Essa eu não coloquei casca de ovo. Ela é perfeita, eu usei só uma vez, ou duas, eu não lembro. Porque eu faço na semana, eu faço, tipo, uma vez eu uso essa, outra vez eu uso outra base. Essa base é meio transparente, e eu coloquei... Tô ocupada? Casca de ovo com cravo. Ela vem transparente, ela vem dessa cor. No meu Instagram eu tenho a foto dela. Vem essa cor, ela é da Afapá. Afapáf. Que é a Apogê. Lapogê, que é dessa. Essa também tá bem escura. No vídeo eu usei essa, no vídeo que eu fiz. De cravo e alho, casca de ovo. Essa foi uma das minhas primeiras bases. Eu já repôs a base aqui. Ela tem base, cravo, alho e casca de ovo. Ela é bem... Essa é da Beach Color. É uma das primeiras bases que eu usei. Eu já usei base normal, mas essa é... Nas primeiras bases boas que eu usei no comecinho. Quando eu tava começando a deixar de crescer. Que é dessa daqui, ó. Base da Beach Color. Ela vem óleo de girassol, vitamina E, provitamina, B5, cristal de mirra. Essa é perfeita. Sai um pouquinho mais cara, eu acho. Das outras. Mas foi uma das primeiras bases mais caras que eu comprei. Perfeita. E essa é uma base de cravo que eu ainda não usei. Ela vai me ter usado antes de colocar a base de alho. Pra ver, né? Pra testar. Ainda não usei. Da Lulurana. E a dica que eu dou... É... Tipo, você tira o esmalte. E quer hidratar as cutículas. Às vezes eu tiro. Às vezes eu afasto. Então, pra mim, hidratar as cutículas. Eu faço o óleo de cravo. Que é o óleo aquecido. O azeite aquecido. O óleo de coco. Com cravo. Olha, tem uns cravinhos aqui. Passo nessa região. Massageio. Passo na unha dentro... Fora e por dentro. Tá? Eu pinto as minhas unhas por dentro. Pra blindar elas. Massageio. Do dia pro outro. No outro dia, normal, eu tiro. E pinto com a base. Mas sempre... Mas se você tiver com a unha por base. Passa nas cutículas. Massageia. Com a unha pintada também, tá? É uma ótima dica aí pra... Hidratar as cutículas. Hidratar a unha. Além de ser fortalecedor. Por causa do cravo. E esse daqui. Que eu não conhecia. Mas já tá na metade. Que é o... Ser um reparador do arrisqueio. Ele é o fortalecedor de unhas. Também. Passa nas cutículas. Massageia. Passa nas unhas. Massageia. E passa dentro da unha. Quem tem unha grande. Ou quem tá conversando também. Tem que ser de noite. Pode passar sem esmalte. Na verdade deve. E também pode... Se você tiver com a unha pintada. Passa somente nas cutículas. É... Eu uso... Quando eu tiro o esmalte. Na noite eu passo ele. Ou óleo de... Ou óleo de cravo. E deixo na unha. De um dia para o outro. Agora os meus preferidos. Coro esse. Da Beauty Color. Esse é a casca de tartaruga da Ludurana. Essa base de alho da Colorama que eu fiz. Essa base de casca de cavalo com alho e cravo. E essa base aqui. Mas gente. Você pode fazer. Pode pegar qualquer base. É... Esse vídeo era da Risqué. Mas eu já tinha outro vídeo que eu joguei fora. Ele era uma base transparente mesmo. Da Risqué sem nada. Coloca a alho e cravo aqui. Casca de ovo. Que você vai ter uma base fortalecedora baratinho. Com esmalte barato. Mas tem esmaltes aqui de... Todos os preços. Você pode colocar desde o mais caro. O mais barato. Eu comecei com o mais barato. Depois que eu fui. E comprei esse mais caro aqui. Na época. E eu já estou com 11 meses. De unhas grandes. É... Bom, e essa... E essa mão quebrou essas duas unhas. É... Antes... Uma semana antes do carnaval. Eu já serrei duas vezes. E olha o tamanho que tá. Bem grande. Muito. Estão bem fortes. A gente quebrou na carne. Chega... Chegou a sangrar. Essas unhas. Essa é a minha unha que eu coloquei. Fibra de vidro. Porque quebrou aqui do cantinho. E... Porque essas não deram pra recuperar. Mas essa como tava bem aqui. Quebradinha. Eu tive que colocar... A fibra de vidro. Com o gel. E ela já está bem grandinha. Então é isso gente. Use. É... Se você quiser. Pode deixar o dia desse tamanho. Pode deixar desse tamanho. Você decide. Algumas pessoas é meio preconceituosas. É... Mas... A unha você decide. Eu gosto de longas. Eu vou usar longas. Eu também gosto das pequenas. Mas... Eu tô... Amando unhas longas no momento. E eu vou ter unhas longas. Então... É isso. Espero ter ajudado vocês. Essas são as minhas unhas. Até mais. Essa é a minha base. De... Alho e cravo. Olha. Fica assim. Porque aqui já tá bem... No finalzinho. E tá mais grossinho. Tem que ficar assim. É... Alho com casca de ovo. Só que ela tá mais... Tá seca, né? Tá secando. Porque eu passei nas minhas unhas. E as minhas unhas requer muito esmalte. Mas tem que ficar assim. Esbranquiçada. Mas não muito. Porque daqui já tá... Grossa e pouca. Acho que nem tem uma. Só se colocar mesmo... É de banana. Mas tem que ficar assim. E aí... E aí... Obrigado.